Carros para todos os gostos e para todos os bolsos. VilaRealVeículos.com.br é com você, Carlão! Clique e acesse. São mais de 20 anos de mercado, são mais de 300 oportunidades. Quando você buscar qualidade, com certeza você vai encontrar. Com um pequeno diferencial, que se torna muito grande. Qualidade buscando o melhor preço para você. Qualidade tem. E aqui tem mesmo. Esse é um City 2011, completíssimo, mecânico, mais bancos em couro. Entrada parcelinhas de R$ 699. Câmera bem, vamos mandar uma oferta bombástica. Esse é um Honda Civic LXS Flex. Você está me assistindo? De R$ 39,900 por R$ 36,900 é flex, é completo, tem bancos em couro. E é mecânico, mas se você quer um automático, eu tenho um preto automático flex por R$ 39,900. Então, quando você buscar, clicar e acessar, com certeza você vai encontrar. VilaRealVeículos.com.br. Vem comigo, meu cameraman. Vamos chegar nessa Pajero. É uma Pajero Sport HPE. Essa é uma turbodiesel automática, 4x4. Está procurando qualidade. Eu desafio você. Venha ver essa caminhonete. Procurou, encontrou. Entrada parcelinhas de R$ 899. Vem comigo, meu cameraman. Vamos mandar esse Peugeot. É ano 2003, preste muita atenção. 4 portas, 206, ar, direção, vidros e travas elétricas. Preço de mercado, R$ 15,16,17. Preço VilaRealVeículos, R$ 13,990. Está bom? 2003 com ar, direção, vidros e travas. Vou repetir, R$ 13,990. Entrada parcelinhas de R$ 399. Pode ligar, mande um e-mail. Vamos retornar para você. Cameraman, Toyota. Esse é um Toyota 2008, XEI automático. Que é mecânico, tenho. 2008, entrada parcelinhas de R$ 699. Vem comigo, cameraman. Vamos chegar nessa Meriva. É 2007, 1.8 flex, completinha. É uma Max. Entrada parcelinhas de R$ 599. Vem comigo, meu cameraman. Vamos mostrar. Esse Fox Prime. É 2012, baixíssima quilometragem, único dono. Entrada parcelinhas de R$ 699. ABS e airbag. Toyota, modelo novo. Entrada parcelinhas de R$ 799. Vem comigo agora para arrebentar a boca do balão. Uno, 2008. Nada de entrada. Nada de entrada. Parcelinhas de R$ 379. Vou repetir. É 2008, é flex. Nada de entrada. Parcelinhas de R$ 379. Vilarrealveículos.com.br. Toyota, Fielder, XEI. Essa é a perua Toyota automática. Baixíssima quilometragem. Entrada parcelinhas de R$ 699. Vem comigo, cameraman. Vilarrealveículos.com.br. Mais um Toyota. Esse é um mecânico. XLI, flex. Entrada parcelinhas de R$ 599. Blazer é R$ 97. De R$ 18,990 por R$ 15,990. Vilarrealveículos.com.br. Já já tem mais ofertas. Não sai daí. Tchau, tchau.